Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje a gente vai fazer uma ronda aí com a equipe de trânsito Provavelmente não vai ser um vídeo muito longo, galera Tá crachando demais, não sei porquê, não sei se tem a ver com o carro Não sei se tem a ver com algum plugin que eu coloquei Porque eu só coloquei um da ambiental, né? Pra gente depois gravar um vídeo de ambiental Mas eu não sei, depois eu tenho que fazer uns testes, beleza? Mas bom, vamos lá, então provavelmente não vai ser um vídeo muito longo Vamos começar a nossa fiscalização com a equipe de trânsito aí Que agora nós temos um menuzinho e vamos nessa Ó galera, chegando aqui ó, olha esse veículo Como que tão parado Vai ser os três Rebocados aí Que vão levar multa A gente tá na frente da garagem Eu vou parar aqui colado Mas é só pra mim fazer Meu trabalho Mas vai ser os três guinchados aí, beleza? Aqui não pode parar E vamos primeiro fazer aqui ó Esse daqui ele já tá na frente de garagem, né? Então vamos ver aqui em montes comuns se tem É, frente de garagem tá aqui É, vamos ver aqui zonas proibidas Ónios de incêndio, zona reservada Essa é a minha zona Não estacionar a qualquer momento Vou colocar nessa daqui E vamos dar essa multa aqui pra ele Já vai levar porque ele tá na frente da saída aqui da loja E agora nós vamos já vir aqui ó Já chamar o guincho Tem uns caras de moto Apoio do policiamento QPH Missão RAL Tem uns caras de moto cortando giro, hein? Vamos multar esse daqui Esse daqui também tá em Zona proibida, né? Não estacionar a qualquer momento Opa Beleza Já vamos Chamar o guincho aqui pra esse também Apoio do policiamento QPH Missão RAL O daqui também Todo mundo Uma multa Beleza Beleza, guincho Certinho Meu Deus do céu Vamos aplicar aqui a multa E já vamos chamar O guincho pra esse panto aqui também E vamos continuar Nossa ronda aí, galera Olha lá Outro guincho já tá vindo Esse cara também E ainda eles estavam No sentido contrário ainda Mas beleza Vamos continuar Nossa patrulha Bom, galera Aproveitei E vi esse veículo aqui Ele passou Meio ligeiro ali Ó Deixa eu mandar ele parar mais Pra frente ali Fio, você vai ficar Oxi Sai, sai, sai Cara, esse cara tá horrível O caminhonete não tá fazendo curva Eu não vou conseguir acompanhar o carro Olha lá, ó Ela tá capotando Vamos ver se não vai pegar Mas eu acho que ainda vai perder O spinote O carro não faz curva Aqui mesmo eu já não sei pra onde ele foi Perdi Perdido, não tem como pegar Se eu puxar Ó Se eu puxar aqui, ó Ela já quer capotar A pinote nós não pega nunca Pode ser qualquer carro O cara Opa Não tem como ser, não Agora esse daqui tem Perdendo a paciência, hein É, desce aí Porque o cara pode Eu tenho certeza que o cara pegou a rodovia Ó, esse daqui tá desorientado Então eu vou Prender ele aqui rapidinho Só pra garantir E o cara lá desceu a mulher E tal Deixa eu segurar ele aqui Perceba pra não bugar, né Porque tá crachando Colocar ele aqui, ó Vamos revistar ele aqui rapidinho Tá com spray de pimenta Checar o veículo Tá com spray de pimenta Target vehicle, license plate Hummm 8, 9, x-ray, boy, boy, 7, 6, 8 A traffic violation Vamos revistar o cara Residem em pó marrom Um violino Um samurai Oxê Chefe Vai ser liberado Vai ser o carro Vai ser Rebocado Aqui, violações De ingresso Vamos ver Não Não, outras violações De coisa, não É Ah, tá sem Aqui, ó Documento Coisa vencida Tinha, mas agora Não tem mais Vamos submeter Essa daqui mesmo Vamos chamar alguém Acho que ele tá com Coisa Na verdade Ia dar de Documento, né Apoio do policiamento QPH Uma mensa Deixa eu tirar uma gema dele Vai, tá liberado Não é pra ir a pé, viu O que você fez, porra É isso aí O BIMS tá chegando aqui Ele vai levar o Veículo Beleza Vamos retomar aí Bom, pessoal E agora Nossa última ocorrência Acabei de receber Uma denúncia aí De Tá tendo um roubo A mão armada Aqui na Na rodovia Nós tava bem ali Embaixo Então vou atender, né Bom, mesmo Era uma Polícia rodoviária, né Mas nós já tamo aqui Em cima ou embaixo Será, hein Por cima aqui Em cima Opa A 302 da 2ª companhia informou Atenção 3010 Paramos todo o trânsito Eu te cubro Ó 12 Pra não Não voltar mesmo Aqui, ó Aqui foi mal sucedida Sai da minha frente, cara Deixa eu vir aqui, galera Que eu percebi que sempre que pega a arma como evidência Ela tá Tá bugando Então eu vou vir aqui Meio de lado Ai, pegou Chamar o IML Olha lá Foi pra evidência Se crachar A gente encerra aqui Quer ver se sobreviver Que levou uns tiros na Na cabeça Não duvido nada O IML já vem aqui Aí Foi mal sucedido Não precisa nada Ladrão Tá bem mais legal o jogo, né, galera Depois que eu instalei uns mods Aí ficou mais BR Estilo mais BR, né Os caras falando em brasileira Deixa eu liberar esse pessoal aqui Obrigado, pai Por ter me guiado na batalha Entendido Já dá a ver O que esse cara tá falando Entendido Os dois Foi de base Já vou colocar o trânsito liberado Mas lento Ah, não Tem um corpo ali ainda Deixa eu parar Daí do trânsito Tem um corpo Ainda Ó, tem cara cortando Giro lá embaixo Eita Essa vanzinha do IML É antiga, hein Só os presuntos Lá dentro Deixa eu te liberar Também Deixa eu ver no apoio, né Galera, os plugins Tá tudo na descrição O nome tá Só o novo da Florestal E esse do trânsito Esse daqui, ó Que eu não Não vai pegar Que eu não Não coloquei Mas também Vamos ver Vamos ver Checar o veículo Fazer o serviço certo Nada Deve ter sido um acidente de trânsito E os caras desceram armados Vamos Chamar aqui Apoio do policiamento QTH Morre eito eito Deixa eu checar Esse daqui também Tem uma motosserro O cara aqui Apoio do policiamento QTH Morre eito eito Beleza Vamos Já vem aqui G Clear traffic Embarcar na VTR O pessoal vai tudo vazar Já Bom E vamos nessa galera Então é esse o vídeo Espero que tenham curtido Se curtindo Não esquece de estar deixando o like Tá se inscrevendo no canal E é nóis galera Valeu E fui Que trupém E aí E aí E aí E aí